Você citava, Jefferson, exatamente esse embrólio todo envolvendo a compensação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores. A gente viu que o Congresso Nacional não encontrou uma solução, o governo precisou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para forçar o Congresso Nacional a trabalhar em relação a uma alternativa para compensar a perda de arrecadação. A gente tem esse risco de judicializar de novo uma discussão a respeito da compensação dessa perda de arrecadação? Acho que tem, acho que tem. Acho que o Congresso é evidente, não quiser bancar. Então, eu tenho uma esperança de que essa questão da tributação compensatória não seja tão controversa no Congresso porque as alíquotas são pequenininhas, são menores até do que estava sendo mencionado. Se mencionava que a alíquota dos super ricos, enfim, cada um vai questionar se 600 mil reais é super rico ou não, seria de 15%. E a alíquota máxima que veio no pacote é 10%. Então, assim, vai ter 600, e eu acho que o governo fez um esforço para chegar no mesmo valor de arrecadação que ele imaginava. Porque o que estava se falando? Quem ganha mais de um milhão de reais não pode pagar menos que 15 de alíquota. Ah, mas ontem saiu 600 mil, é, porque ele não vai poder cobrar 15, sei lá, deve ter tido um arranjo político, não. 15 é muito, tem que ser 10. Ah, então não vai ser um milhão, então vai ser 600. Então, acho que vai mais ou menos a conta que o governo fez. Mas aí tu ficaste com uma alíquota de 5% ou 10%. Vou imaginar o seguinte, e isso são as distorções do nosso sistema tributário. Uma pessoa que trabalha, um trabalhador formal da indústria, do banco, da imprensa, CLT, essa pessoa paga 27,5 de imposto de renda. E a gente está falando o seguinte, não, tem um segmento que tem muita renda isenta, muita renda incentivada, esse cara está pagando menos de 5%. Se o Congresso não aceitar que esse cara pague 5, aí é complicado, né? Assim, qual é o diferencial que esse pessoal tem para não poder pagar 5% se os outros estão pagando 27,5? Então, eu tenho uma esperança que, pelo patamar das alíquotas, o Congresso aceite mais, seja mais condescendente com a taxação. Mas eu entendo que, até pelas atitudes que o governo já tomou em vários outros casos, se não houver compensação, acredito que o Executivo vá para o STF e peça a garantia do equilíbrio fiscal.